Essa zoada é de um compressor de uma Renault Master 2016, acredite, o dono é o Fernando Cajado. Fernando, por que essa zoada se o carro é 2016? Rapaz, infelizmente existe um erro de projeto na engenharia do ar-condicionado desses carros. Não é à toa que todos esses companheiros aqui estão aqui para reivindicar a mesma coisa, que é o ar-condicionado com defeito. Tem gente aqui que tem colega que já trocou quatro vezes o compressor de ar-condicionado, e um compressor custa quase 4 mil reais. Infelizmente a gente está aqui reivindicando o recall da Renault justamente para suprir isso aí da gente, que eu tive um outro carro, com seis anos nunca trocou o ar-condicionado, e esse aqui o carro tem um ano e meio. E se não for trocada a peça exatamente desse carro, o que é que acontece? Aí vai queimar o eletroventilador, o compressor que é uma peça mais cara, e infelizmente esses carros não vieram com janelas, não tem janela para abrir. Então sem ar-condicionado não tem como trabalhar, infelizmente. Os motoristas alegam que não são tratados como merecem e a montadora faz descaso. Peças e acessórios que vieram com defeito de fabricação têm curta durabilidade de funcionamento, causando prejuízo aos proprietários. Além de compressor do ar-condicionado, quebrou já dois, eu tenho aqui no carro. Além do eletroventilador que para e nada indica no painel, a gente só descobre quando funde o motor, quando o ar-condicionado não presta mais. Além do problema do câmbio que arranha a marcha, eu estou com o pneu na garantia aí na Eurovia, já tem mais ou menos uns seis ou sete meses, e ninguém nunca me deu nenhum retorno com relação a isso. Sete meses? Nessa média aí. E essa manifestação hoje aqui é para que? Essa manifestação é exclusiva da parte do ar-condicionado que está quebrando de forma precoce, o câmbio está arranhando de forma precoce, e os eletroventiladores estão parando, os motores estão fundindo, os ar-condicionado estão quebrando. Se você puder observar, não só o meu carro que está aqui, tem vários carros aqui presentes com o mesmo defeito, será que sou eu que estou reclamando? Não. Muitos carros estão reclamando nesse mesmo defeito. Então é por isso que nós estamos aqui pacificamente, para que a Renault venha a nos dar um apoio, né, para os nossos carros que estão quebrando, nós somos pai de família, trabalhando, esse carro aqui é o pão meu de cada dia. É desse aqui que eu tiro o meu sustento. Já tenho problemas, a marcha já está arranhando, as partes plásticas de dentro do carro, o carro com um ano já um bate-bate, parecendo que é um carro velho, então eu acho que eles têm que... E já troquei também o carvão, por eu estar atenta, eu já troquei os carvões, por isso que ainda o compressor não deu problema, porque senão já teria dado também. Estamos aqui para tentar reivindicar alguma coisa, e tentar resolver, né. Espero que... Eu também peço que todos que tenham um van master desse modelo novo, 13, 14, em diante, que venham reivindicar, que venham pedir para poder a gente ter alguma solução, porque se ninguém lutar, se ninguém correr atrás, não vai vencer. E... E aí...